Olá, sejam bem-vindos aqui no meu canal, sejam bem-vindos aqui na minha casa, é sempre um prazer receber vocês aqui na minha casa, sejam bem-vindos. Pessoal, eu quero agradecer primeiramente a todos que me visitam aqui no canal e hoje nós vamos fazer uma geléia de tangerina com maçã e um vinho branco, tá bom? Pra dar aquele perfume, deixa eu falar uma coisa, eu tirei já dessas aqui todas as sementes e peles, eu deixei uma pra fora pra mim fazer pra vocês olharem. Aí no canal, aqui no canal já tem uma geléia de tangerina para tirar as dúvidas, olha aí, geléia de tangerina tirando as dúvidas, então ela não amarga, não, se tirar toda a pele e semente não amarga, tá bom gente? Então vamos fazer a nossa geléia de tangerina com maçã e vinho branco, vamos lá então? Bom, primeiramente a gente vai tirar tudo isso aqui, ó, tá? Não pode ficar nada disso, aí ontem eu já deixei adiantado pra esse vídeo não ficar longo, porque senão já viu, né? lá tem já uma tesoura, a gente vai tirar isso aqui, ó, o que der pra tirar, vocês tem que tirar, ok? Olha, eu às vezes tiro até essa pele branca aqui, ó, tá? Vai colocando lá, a minha cachorrinha tá roncando, tudo, olha, tem que tirar tudo, tá? Ó, não pode uma semente, a semente ela amarga também a geléia, tá bom? Tem que tirar, olha, vai tirando tudo isso aqui, Carminha, mas dá um trabalho terrível, dá? Não é assim, falar que é uma geléia fácil de fazer, não, é fácil ela é, ela não é, ela é meia trabalhosinha, porque tem que tirar tudo isso aqui, ó, gente, tá? Olhar dentro se não tem semente e vai colocando lá, olha, certinho? Olha, eu deixei aí no canal, tem, olha, Não pode deixar, gente, essa pele, essas coisas aqui, ó, a geléia não fica boa, tá bom? Olha, os meus vidros já estão esterilizados ali, já deixei na água quente, já fervi, lavei e fervi, tá? Então tem que, olha, olha aqui, tudo que der pra tirar, tem que tirar, olha, olha, certo? Certo, gente? Olha, bem tiradinho, porque senão ela vai amargar. Bom, é isso aqui, então nós vamos fazer a nossa geléia com maçã E colocar vinho, gente, fica muito boa. Olha, tá vendo isso aqui? Ó, isso aqui tem que tirar. Tira com uma faca. Ontem à noite eu já adiantei pra poder mostrar pra vocês como é que eu faço pra tirar, tá? Olha. Ok? Bom, então aqui é o seguinte, eu já tirei toda a pele da tangerina, não pode nada, não tem nenhuma semente, nada. Então nós vamos colocar no fogo isso aqui. Vamos colocar maçã. Vamos picar, depois eu vou bater tudo isso aqui, tá? Então não tem importância que eu vou triturar tudo isso aqui depois, não tem problema. São meia dúzia de tangerinas, é, tangerina é aquela morgote, tá? Tá? Agora a gente vai colocar limão. Um limão. Já estão lavados. Um limão. Um minuto só. Telefone, olha. Aqui já tem um limão. Vamos colocar uma xícara e meia. Eu não gosto de fazer geléia doce, tá? Uma xícara e meia. Uma xícara e meia de açúcar. Caiu uma aqui, nós vamos pegar, porque aqui tá tudo esterilizado. Olha, vamos levar isso aqui pro fogo pra cozinhar bem cozido. Nós vamos colocar água aqui. Eu quero essa geléia bem cozida, tá pessoal? Bem cozida. Então nós vamos colocar água medidas em xícara. Olha. 4 xícaras de chá de água. Olha, aqui agora a gente vai cozinhar isso aqui, tá? Depois eu venho mostrar pra vocês o resultado. O vinho é por último, tá bom? Olha, tem que dissolver essa açúcar. Nós vamos levar pro fogo a nossa geléia de tangerina com maçã, ok? Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Beijinho. Olha, eu tirei toda a espuma que deu aqui, ó. São espuma que tem que tirar, tá? Agora aqui nós vamos nós vamos triturar. Nós vamos triturar e vamos colocar mais um pouco de água e vamos deixar apurar. Opa! O negócio aqui tá ruim. Aí nós vamos colocar o vinho. Vou triturar tudinho. Bom, está batido. Nós vamos colocar agora mais uma xícara de água, certo? E vamos colocar o vinho. Olha, quase uma xícara cheia, vai meia xícara de vinho. Eu tô usando vinho branco xadonai. Bom, aqui agora nós vamos deixar bati, 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 ainda ficou pedaço de... Aqui agora nós vamos deixar isso aqui ferver. Se juntar a espuma tem que tirar. Neste momento você experimenta ver se tá bom de açúcar. Se você quiser uma geleia mais doce, você é, se você quiser ela mais doce, você põe açúcar. A minha tá boa. Certo? Então, vamos esperar apurar. Nós vamos fazer o teste do pires. Deixa eu dar uma fervida. A gente vai fazer o teste do pires e vamos fazer o envasamento. dar um pratinho limpo, né? Vamos deixar ferver. os nossos vinhos já estão fervidos. Eu vou deixar mais na água quente ainda. Tá? Vamos deixar ferver. Aí nós vamos colocar porque fervendo ele sai todo o álcool, só fica o perfume do vinho. Tá bom, pessoal? Olha a nossa geleia. Olha o brilho dessa geleia, pessoal. olha que coisa mais linda. Certo? Vamos deixar ferver. Tá em fogo alto. Tá? vamos fazer essa espuma nós vamos tirar ainda, tá? Fazer o teste do nosso pires. Uma geleia assim super... Esse pires estava na geladeira, no congelador, e aí a gente faz o teste para ver se está tudo bem, se está pronta a nossa geleia. Ainda ficou pedacinho aqui de fruta, viu, gente? Mas não tem importância. Vamos lá ver se já está na hora? Está na hora. Nossa geleia está pronta. Nossa geleia de bergamota. Bom, essa espuminha aqui, nós vamos tirar. Olha, vamos tirar essa espuma aqui. Eu já tinha tirado muito, mas aí como eu coloquei o vinho, coloquei mais água, olha, a nossa geleia está pronta. Agora nós vamos fazer o envasamento, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, nós vamos fazer o envasamento agora. Tudo aqui esterilizado, viu, gente? não tem nada sem esterilizar aqui, tudo. Tudo esterilizado. A receita vai estar aí embaixo, logo do vídeo. Olha, para ver se não tem ar. Bom, o vidro está quente, está tudo quente, então a gente vai segurar feito com papel, tá? Agora vamos para o outro, a canela está quente. aqui. Nossa, esse aqui vem muito para o gente. Quando vem muito, tira, seca aqui, limpa as bordas, tá? de novo, papel, papel, meu avental cismou em cair justo agora. ó, travou, olha, certo? Os vidros podem ser reciclados, as tampas tem que ser nova, tá, gente? Porque não pode ter ferrugem, não pode ter nada, nada, nada. Bom, pessoal, eu vou continuar fazendo envasamento aqui e vou explicar para vocês como é que a gente faz. Olha, para tirar o ar, tem bolinha de ar, tem que sair. Vamos tirar essa bolinha de ar. uma colher passada na água quente e a panela está aí a gente vem e faz isso aqui, ó. Temos que tirar. Aí, quente, quente, quente. Bom, aí a gente vai pegar um papel também aqui embaixo para segurar para não queimar a mão, roda, fechou. Certo, pessoal? Olha, como tem muito ainda para envasar, aqui, eu vou continuar envasando, mas vou explicar. Vidros quentes, geleias quentes, água quente, certinho? Aqui nós vamos ferver essa geleia de 15 a 20 minutos ali na água e hora que deu 20 minutos, começou a ferver, desliga o fogo, estou fervendo mais vidros, desliga o fogo e deixe essa geleia esfriar normalmente dentro da água, amanhã, hora que estiver bem frio, aí você tira, olha direitinho, coloca a etiqueta e data certinho, por exemplo, geleia de tangerina morgote com maçã e vinho chadonai, tá? Sempre marcando, certinho, pessoal? Então, então, nós vamos ficando por aqui, eu vou continuar vazando e vou colocar tudo isso para ferver de 15 a 20 minutos, para mim poder conservar fora da geladeira, tá ok? Pessoal, compartilha aí as nossas receitas, curte a minha página se vocês estiverem gostando e vacine-se, ok? Grande beijo, fique aí com o diário da Carminha, beijão!